A quarentena que estamos atravessando me conduziu a uma reflexão e eu quero compartilhar com você de forma muito breve. Esta quarentena trouxe a minha memória os 40 anos de peregrinação pelo povo hebreu no deserto, sob a liderança de Moisés. O deserto foi o palco dos maiores milagres registrados no Antigo Testamento. A travessia do Mar Vermelho, a abertura daquele mar foi o maior milagre do Antigo Testamento. Isso nunca se repetiu proporcionalmente falando na história da humanidade. Nós temos no deserto também o Maná, a porção que Deus enviar àquele povo diariamente. Codornizes, sim, o povo comia carne durante a peregrinação naquele deserto. Uma coluna de fogo conduzia, guiava aquele povo durante a noite, protegendo-os do frio. Uma coluna de nuvem protegia aquele povo do sol escaldante do deserto. As roupas nunca envelheciam e os sapatos não terminavam. Isso prova que o Deus que está conosco nos montes também está conosco nos vales. Nesta quarentena eu creio que você está se apegando mais a Cristo. Nesta quarentena devemos nos apegar mais a Deus, porque nos momentos de sequidão, de escuridão, é o momento. São os momentos que Deus se revela intensamente ao seu povo. A vida não é marcada apenas por desertos, não. A vida é marcada também por montes, lugares altos. Mas nós temos que respeitar os vales. Nós temos que respeitar os momentos sombrios. Que Deus permite que se abata o seu povo para que nós aprendamos. Deus, porque este momento é de crescimento. Este momento é pedagógico para a igreja. Deus está nos ensinando a lei da dependência. Deus está nos ensinando a lei do silêncio. Porque às vezes nós pensamos que no silêncio Deus está com as suas mãos atadas. E erramos, porque no silêncio Deus está trabalhando, preparando, abrindo caminhos para que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Que você aproveite esta quarentena para crescer, se edificar, através da oração, do exame bíblico, através da comunhão, ainda que seja pelas redes sociais. Que você continue alimentando tudo aquilo que você entende que é bom para a sua vida. À luz da Bíblia. Nós precisamos crescer no meio do deserto. Ou por que não dizer, durante essa travessia. Quarentena. Aprendizado. 40 anos de peregrinação no deserto. Muito aprendizado. Que Deus te abençoe. Nos apeguemos mais a Cristo. É a nossa chance. Porque muito em breve a igreja voltará fisicamente falando. Tratando-se de templos. O culto coletivo muito mais forte. Uma igreja muito mais intensa. Uma igreja muito mais apegada a Cristo. Eu creio nisso e eu creio que você também espera vivenciar tudo isso. Deus continua sendo fiel. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva. E creia que Deus vai continuar cuidando dos mínimos detalhes. Deixe o seu joinha. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.